Bendito a quem que vem, em nome do Senhor. Bendito a quem que vem, em nome do Senhor. Bendito a quem que vem, em nome do Senhor. Bendito a quem que vem, em nome do Senhor. Bendito a quem que vem, em nome do Senhor. Bendito a quem que vem, em nome do Senhor. O Isvaldo, o Ronaldo e o Alessandro. E já nos preparando, porque eles são diáconos que vão ser ordenados, presbíteros, já nos preparando para o seu trabalho na nossa arquidiocese. Em três paróquias que eles vão ficar. Eu fico agradecido a Deus, porque já aqui em Campinas, nestes quase sete anos que estou aqui, ordenei 22 novos padres e agora mais três diáconos. Só posso dizer, bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E peço a Imaculada Conceição, nossa Padroeira, que guarde e proteja os nossos novos diáconos. Abre as portas para mim. Amém. 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 Amém.